E esse Consolador estará conosco até que Ele venha Então conta tudo pro teu Pai no céu porque Ele te ouve Ele ouve a sua oração, conta tudo pra Ele, vai Oh Jesus, tu és bem-vindo aqui Senhor, tu és bem-vindo Andei te observando esses dias, deu pra perceber Tem algo aí dentro que tá te apertando Um labirinto grande aí tá se formando Os dias são difíceis, tá pesado, não dá pra negar Acorda preocupado e dorme chorando E dia após dia vai acumulando Tudo tão complicado e confuso são vários gatilhos Que despertam em você a dúvida e o medo Mas amanhã vai ser melhor, isso não é segredo A noite vai terminar E o sol vai voltar a raiar E então vai trazer um novo dia Você encontra a saída E se tudo desandar, fala pra mim Vou saber te acalmar, fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre, estou aqui pertinho Ele te diz assim, eu ando todo dia pelas ruas do seu coração Ei filho, conheço cada buraco que nem foi feito Cada ferida que até hoje ainda faz efeito Eu te conheço, eu te conheço muito bem E sei quando você não tá bem E sei que o que existe aí dentro É somente eu que entendo E se tudo desandar, fala pra mim E se tudo desandar, fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre, só quem sente ele verdinho E se tudo desandar, fala pra mim Vou saber te acalmar, fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia odyssele, mas prende a mim Conta tudo pro teu pai no céu, vai Conta pra mim Conta pra mim Que eu sei O que eu sei Ele sabe Eu cuido de você Ele cuida de você Eu cuido de você Conta pra mim Que eu sei Eu cuido de você E se tudo desumir Você perde a calma Te conheço O dia mau, o dia alegre Se tudo desumir Se parecer que é o fim Quando você pensar que não há mais saída Que não há mais solução Ele se apresenta na sua vida como um pai Como um pai que não te abandona Como um pai que não te larga Ele te sustenta Ele vive Ele é o único Ele é, Ele é Acolha o nome dEle Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Conta pra mim Que eu sei Ele sabe Eu cuido de você Eu cuido de você Eu cuido de você Obrigado.